Como diagnosticar a artrite reumatoide? As alterações laboratoriais no sangue e líquido sinovial dos pacientes refletem a presença de inflamação sistêmica e intraarticular e dos aspectos autoimunes da doença. Tais achados incluem líquido sinovial inflamatório, anemia de doença crônica, positividade de fator reumatoide e aumento dos marcadores da fase aguda, exames de rotina, hemograma, função renal e eletrólitos, função hepática, ácido úrico, VHS e ou PCR. O grau de elevação correlaciona-se à atividade da doença. FR e anti-SESP. Resultados negativos não excluem o diagnóstico. FAN. Se positivo, solicitar anti-DNA e anti-SM. Sorologias para hepatites B e C. Avaliar necessidade de terapia antiviral antes do início de drogas anti-reumáticas modificadoras da doença ou imunossupressores. DAD-SE. Radiografia de mãos, ponhos e pés. Exame oftalmológico antes de iniciar e durante o primeiro ano de hidroxicloroquina. Radiografia de tórax e PPD para pesquisa de tuberculose. Artrocentese para análise de líquido sinovial, se derrame articular, e dúvida diagnóstica, particularmente nos casos de monoartrite. Oligoartrite ou artrite assimétrica. Celularidade total e específica pesquisa de cristais, bacterioscopia, e cultura. Estreitamento do espaço articular. Osteopenia periarticular e erosões ósseas são observadas em radiografias de mãos e pés. Apesar das erosões cartilaginosas e ósseas serem as principais alterações na artrite reumatoide, elas podem ocorrer em outras artropatias inflamatórias e na gota. Ressonância magnética e ultrassonografia são métodos mais sensíveis para a detecção de alterações decorrentes de sinovite e erosões precoces, quando a radiografia costuma ser normal. A análise do líquido sinovial revela leucócitos entre 1.500 ifem 2,5-0-0-0-3, com predomínio de polimorfonucleares. Glicose baixa. Níveis de C3 e C4 baixos e níveis de proteínas próximos aos céricos. Sinovite em pelo menos, uma articulação, exclusão de diagnóstico diferencial, e 6 ou mais pontos em relação ao seguinte score. Número e tamanho das articulações acometidas. Item 2. 10 grandes articulações, ombro, cotovelo, quadril, joelho, tornozelo, igual a 1 ponto. Item 1. 3 pequenas articulações, metacarpofalangiana, interfalangiana, metatarsofalangiana, punho, igual a 2 pontos. Item 4. 10 pequenas articulações, igual a 3 pontos. Item maior que 10 articulações, incluindo, pelo menos, uma pequena articulação, igual a 5 pontos. FR e anti-SESP. Item positividade fraca, igual a 2 pontos. Item positividade forte, maior que 3 vezes o valor de referência, igual a 3 pontos. Elevação de VHS e ou PCR. 1 ponto. Sintomas por, pelo menos, 6 semanas. 1 ponto. Diagnóstico diferencial. Outras poliartrites inflamatórias, exemplo. Osteoartrite. Artrite psoriásica. Doenças reumatológicas sistêmicas, exemplo. Lupus eritematoso sistêmico, doença mista do tecido conjuntivo. Poliartrite viral, exemplos. Chikungunya, rubeula, parvovírus B19, hepatite B. Artrite reativa. Artrite infecciosa. Artrite enteropática. Gota. Chondrocalcinose. Sarcoidose. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like. E se não é inscrito no canal, te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar, porque a Renata lê todos os comentários e respondendo alguns e breve, ela volta com as lives. Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.